Música Rodrigo Melo é o primeiro, Norton Motta é o segundo Ian William pelo visto já não deu muita sorte na sua largada Vamos passando aqui ó, um por um, Rodrigo Melo vem na frente, é o primeiro colocado Tá de pneu amarelo, vem com uma estratégia diferente Na segunda posição, Norton Motta, olha o Motta aí ó É o segundo colocado, largou bem, ele que largou na décima primeira posição Henrique Ares vem na terceira posição, coladinho com ele tá o Ramon Lima Gerson Bolha vem na quinta posição, Rafa Lobo é o sexto Lado a lado com o Diego Ramirez, temos uma Renault ali, o Jajá tá fora O Jajá acabou de bater, dá uma olhadinha no replay Olha o momento que ele escapa, tá fora, fora da prova, Jajá não Diego Ramirez é o quinto, o Lucas Cordeiro é o sexto Marcos Strong é o sétimo colocado Fernando Muniz na oitava posição, Gerson Bolha é o nono, indo pros box Rafa Lobo também indo pros box Manbrete é o décimo primeiro, Ian William também indo pros box Faiogia vem na décima quarta posição O Jajá que não, o primeiro colocado do campeonato, está fora da prova Terceiro, olha só o pega pegando, vai com tudo Henrique Ares, Diego Ramirez, Ramon Lima Os três ali bem próximos, vai simbora Henrique agora o terceiro, na quarta posição o Ramon Lima Henrique é o terceiro colocado Henrique Ares é o terceiro Ramon Lima é o quarto Na quinta posição ficou um pouco pra trás o Diego Ramirez Aqui a disputa tem no Norton Mota Henrique Ares, Ramon Lima Os três pilotos coladinho até agora Vai pegando o vácuo Vai por dentro ou vai por fora? Vai por dentro ou vai por fora? Vai se defendendo Henrique O Ramon meteu pro carro por dentro Vem Ramon por dentro, Henrique por fora Ramon por dentro, Henrique por fora Lado a lado Os dois se respeitam Vai simbora Ramon, vai simbora Henrique Ramon, Henrique lado a lado Fizeram todas essas curvas Lado a lado Vem Henrique Ramon, deixa pra frear pra lado Deus me livre Vem Henrique Se mantém na terceira posição Espetacular O que a gente tá vendo aqui Olha só no replay Enquanto o replay passa, meus amigos Os dois não param de disputar Vai no vácuo, tá ali ó Só cheirando o fiofó Ramon pra cima do Henrique Que é o terceiro colocado É a McLaren do Ramon Contra a Haas do Henrique Eu ouvi um barulhinho Eu ouvi um barulhinho Tiago Luz tá comigo Fala Tiago Rodou Rodou Bateu, tá fora Rodou Bateu, tá fora E fez o Anderson Silva Olha aí o Fórmula 1 2019, amigo Olha só Toma ali Toma ali Toma ali Novamente o Anderson Silva apareceu ali Sozinho, hein Sozinho Acabou batendo Rapaz Que pecado pro Ramon Que tá numa fase ruim no campeonato Vem não marcando pontos Fora de novo Não marca pontos Ramon Lima Fora da prova Tiago Luz Ele vai embora O Diego Ramirez Bota de lado E já vem cantando a musiquinha Tiago Luz Amigo Estou aqui Amigo Estou aqui Cantou pra cima dele O Diego Ramirez Olha Tamo chegando aqui Tamo chegando na fase Olha lá Olha lá Olha o Anderson Silva Olha lá Ai meu Deus do céu Será que vai nocautear mais um aí? Anderson Silva, Gustavo É porque Ele bate os pilotos Ele esmaga Exatamente Ele nocauteia os pilotos Mano do céu Tá ali Quando o piloto passa perto Ele já sai dando voadora Pra tudo que é lado Vem Diego Ramirez Coloca de lado Vem por fora Vem por fora, amigo Por fora Vem por fora Diego Ramirez Henrique Fecha as portas E sai Sai, sai Sai pra lá Ô seu moleque abado O Henrique Se mantém na terceira posição O Norton Vai se segurando ali Na segunda posição O Henrique Vai com tudo pra cima dele Mas não consegue Fazer a ultrapassagem Lucas Cordeiro Ao quinto Olha Só pegou o vácuo Vai se embora Vai se embora Gerson Bolha Tiago Mambretti Gerson Bolha Gerson Bolha Já colocou de lado Abriu asa Vai se embora Gerson Bolha Gerson Bolha Pra fazer Outra passagem Gerson Bolha Olha só no replay Ele veio por fora Ele pegou o vácuo Abriu asa Foi se embora Despejou potência Gerson Bolha Agora É o sétimo Colocado Enquanto isso Henrique Vem coladinho Vem com tudo Pra cima do Norton É a disputa Pela segunda posição Agora o bicho Pega porque o Henrique Vai com tudo Pra cima Vamos ver Vamos ver um detalhe Aqui ó Olha o Diego Arminis Colocou no alto Colocou Agora veio por dentro Veio por dentro Freou tudo Henrique Foi lá fora Henrique Henrique foi lá fora Rodou o Henrique Rodou o Henrique Na hora de segurar Não conseguiu Perdeu a posição Henrique agora é o quarto Diego Ramirez É o terceiro colocado Acabou rodando ali O Henrique Aires Diego Ramirez aproveitou Agora é o terceiro Norton Mota é o segundo Olha o Diego Ramirez Aí aparecendo pra corrida A diferença dele Pro Norton É de 0.7 Vai com tudo Diego Ramirez Pra cima do Norton Thiago Muito meu amigo Foi espetacular Agora Olha lá Ramirez Vem por fora Motão por dentro Ramirez Olha só que faz Uma ultrapassagem Sensacional O Diego Ramirez Por fuera amigo Por fuera Colocou o carro por fora Acelerou Foi simbora Tá melhor de curva Então foi na curva Que ele passou Diego Luz E ainda Tem quatro pilotos Que saíram Ou seja Ficamos com dez pilotos Aqui essa noite Olha só Lado a lado Lucas Cordeiro Henrique Aires Vai Lucas por dentro Vai simbora Lado a lado Lucas Henrique Lucas Henrique O Henrique Não desiste Lucas Cordeiro Pra fazer Ultrapassagem Olha só No replay Ele acelerou Foi simbora Fez lado a lado A curva E agora É o quinto colocado Vamos dar uma olhada No seguinte Olha lá Olha o problema Do Henrique Aires Aí ó Abriu a asa Bombete fica por dentro Stone tenta pegar o vácuo Vai tentando pegar o vácuo Vai por dentro Vai por dentro Vai por dentro Vai por fora Mete o carro Por fora Pra fazer Ultrapassagem O Strong Agora É o oitavo colocado Chegou Passou Foi simbora Tá aí Strong na oitava posição Tudo fecha Abriu Bolha Coloca por dentro Lado a lado Os dois pilotos Vem Gerson Bolha Por dentro Por fora Ficou o Strong Se segura Strong na posição Vamos ver Vamos ver os dois Malucos agora Nao Rouge Vai simbora Bolha Vai simbora Strong Vai tentando pegar o vácuo Vai de novo Com tudo o Bolha Conseguiu abrir um pouco Agora o Strong Mas vem pegando o vácuo Vai por dentro Vai por fora Vai por dentro Vai por fora Colocou o carro por fora Lado a lado Vem Bolha Strong Strong se segura Na posição Mais uma vez O Bolha tentou Mas não conseguiu É a disputa valendo A oitava posição As duas RBR Olha como faz mais Faz bem ali a curva Enquanto o Strong Está sofrendo ali Para fazer a curva O Bolha vem com tudo Agora pegou o vácuo Agora vai ficar difícil Vai por dentro Vai por fora Vai por dentro Vai por fora Se segura O Marcos Strong Mais uma volta No desespero Olha o Norton 1.49.304 Faz a melhor volta O Norton Mota Enquanto isso No desespero Está o Bolha Para fazer a ultrapassagem Por cima do Strong Passaram Deram aquele Alô Anderson Silva Eu estou aqui Foi-se embora Marcos Strong Foi-se embora Gerson Bolha Vai tentando pegar o vácuo Agora Agora é momento De muita velocidade Tem essa curva Para a esquerda E ali Já pode jogar o carro Por dentro Ou por fora Vai por dentro Ou vai por fora Vai por dentro Ou vai por fora Meteu o carro Por fora De novo O Strong Fechou Agora o Bolha De veio por dentro Fechou tudo ali E acabou Dendo um toquezinho Comeu ali A curva E tomou punição Gerson Bolha Gerson Bolha E Marcos Strong Olha só no replay Ele deu um toquinho Ali Foi-se embora Agora tocou E perdeu Agora foi-se embora O bico Freou bem antes Ali o Strong Não deu para frear Precou Deu o toque Perdeu o bico E aí meu amigo O prejuízo é 38% Desse bico Complicou a vida Do Gerson Bolha Esse toque aí Ele abriu a asa Vem de novo Vai por dentro Vai por fora Já colocou o carro Por fora Vem por fora Agora Gerson Bolha Para fazer Ultrapassagem Vem Gerson Bolha Com o bico Quebrado Ele ficou nervoso Foi-se embora E fez a ultrapassagem Agora Oitava posição Para ele Vai pegando o vácuo Vai por dentro Vai por fora Vai por dentro Vai por fora Pegou o vácuo Jogou o carro por fora Vem Lucas Fernando Lucas Lucas por fora Fernando por dentro Vem Lucas Cordeiro Para fazer Ultrapassagem Olha só no replay Ele veio por fora Veio por fora Chegou com tudo Foi-se embora Assume a segunda posição Linda ultrapassagem De Lucas Cordeiro Agora Lucas Cordeiro É o segundo Colocado Colocado Thiago Luz Val da fama Para você Melo O tema Da vitória Rodrigo Melo Vence o grande Pelo de Spa Domínio total Vem chover Rodrigo Melo Vence com um Vence Thiago Luz Então Rodrigo Melo Já passou metade Do campeonato E ele veio aqui Foi bem na primeira corrida dele Ganhou a segunda Era forte Era forte Vem para brigar E vem para agregar Na equipe Também Não só Dentro do Governar Espíritos Entro Dentro do Legenda Adriana Zanotto